é isso aí gente amiga aqui do canal do Jaquim Gaspar é pessoal eu tô aqui bem pertinho da minha casa aqui ó eu moro bem pertinho ó bem pertinho da casa e dali da minha da cozinha da casa ali quando eu tô tomando um café ali marionando na mesa eu vejo observa aqui tem um pé de pimenta um pé de pimenta aqui e aí sabiá os passarinhos aqui que nós chamamos de manébesto não sei como que é o nome dele não mas nós chamamos de manébesto aqui é conhecido por manébesto e sabiá né sabiá da mata elas vêm comer aqui eu fico observando lá de casa aí pessoal tá aqui a pimenta aqui ó ó essa pimenta aqui ó a pimenta aqui é conhecido como pimenta comari essa pimenta aqui é a mesma coisa da pimenta é malagueta é ardosa ela arde bem mas os passos vários passarinhos aqui gostam porque aqui graças a Deus nós estamos rico é rico em fauna e em flora né aqui nós temos essa riqueza que dá natureza que Deus dá de graça para nós aí eu vou localizar o céu lá por aqui e em alguns pontos por aqui eu vou ver se eu capturo com as imagens pessoal da sabiá e dos manébesto aqui comendo as pimentas as pimentinhas de comari aí vocês que não são inscritos no canal do Joaquim Gaspar vamos vamos me ajudar aí fortalecer o canalzinho para eu completar meu carro né eu completar meu carro já estou bem pertinho e vamos dar um joinha vamos se inscrever no canal quem não for inscrito e eu vou tentar pegar pessoal as imagens até daqui a pouco vamos ficar até daqui a pouco as imagens a Busse políticos e nós vamos ficar com a learns de se consistent Engagement dessa apresentação de mudar o tempo eu vou tentar mostrar um crime de Tchau. 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 Tchau.